Bom dia a todos, havendo o coro legal dos membros desta colenda corte do Regresso Tribunal Regional Eleitoral, eu declaro aberta a 76ª sessão ordinária referente ao exercício 2019 e indago dos meus pares se há alguma observação ou repara fazer com relação à ata anterior. E não havendo, eu a declaro aprovada. Passaremos então aos julgamentos dos feitos constantes da pauta do dia. O item de número 1 é o recurso eleitoral de número 12 de 57 de 2016, referente a registro de candidaturas e eleições, em que é da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, tendo por requerente, coligação Pium para todos nós, recorrente, também recorrente, Alessandra Franco Fonseca e recorrido o doutor Valdemiro Oliveira Barros, cargo de prefeito da cidade de Pium. E também recorrida coligação Tempo Novo para Todos. A questão da leitura do relatório é dispensada regimentalmente. Eu trouxe duas questões preliminares no voto, que foram até arguídas no nosso último julgamento, na última sessão, sobre esse processo. A primeira é a perda do objeto do presente recurso diante do trânsito em julgado da decisão que anulou o decreto legislativo que reprovou as contas de prefeito do então candidato Valdemir Referentes, referente a esse de 2004. Para melhorar a análise da presente preliminar, é necessário rememorar as datas dos acontecimentos. O registro de candidatura de Valdemir Oliveira Barros, ele foi protocolado em 8 de agosto de 2016, junto ao cartório eleitoral da 13ª Zona Eleitoral de Cristalândia. Foram propostas duas ações de impugnação ao registro de candidatura pelas duas coligações adversárias, as quais alegavam a inelegibilidade do candidato decorrente da rejeição de suas contas de prefeito no exercício de 2004, pela Câmara de Vereadores do município de Pium, através do decreto legislativo nº 02 de 2012, de 5 de junho de 2012. Buscando invalidar a rejeição das contas, Valdemir já havia ingressado com a ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação da tutela perante a primeira vara cível da comarca de Pium, em 11 de junho de 2012, muito antes da data do registro de candidatura. O doutor juiz da comarca de Pium deferiu o pedido de tutela antecipada em 26 de junho de 2012, para suspender os efeitos da decisão de rejeição das contas. Decisão essa caçada pelo Tribunal de Justiça, que no julgamento do agravo de instrumento proposto pela Câmara de Vereadores, em 15 de maio de 2013, afastando a suspensão da decisão de rejeição de contas. Diante desse quadro, por não possuir nenhuma decisão judicial anulando ou suspendendo a rejeição das contas, o juiz eleitoral, ele deu provimento às ações de imugnação para indeferir o registro de candidatura de Valdemir Oliveira Barros em 8 de setembro de 2016. Enquanto era julgado o registro da candidatura na esfera eleitoral, concomitantemente ocorreu o julgamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo perante a Justiça Comum, cuja sentença foi proferida em 9 de setembro de 2016, que foi um dia após a sentença que indeferiu o registro. Declarou nulo o decreto legislativo nº 02 de 2012, da Câmara Municipal de Pium. Com cópia dessa decisão judicial, o então candidato, hora recorrido, propôs embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes. Nas contrarrazões, a coligação Pium para todos nós requer a improcedência dos embargos de declaração, tendo em vista que contra a sentença já havia sido manejado recurso de apelação em 13 de setembro de 2016, pela Câmara de Vereadores, estando a sentença aqui nesse caso com eficácia tolida. O douto juiz eleitoral dá provimento aos embargos, exarando nova sentença em 15 de setembro de 2016, para deferir o registro de candidatura, por entender que a sentença judicial seria apta para suspender os efeitos da decisão que rejeitou as contas e assim afastar a inelegibilidade. Foi interposto o recurso eleitoral esta igreja corte pela coligação Pium para todos nós, informando que no dia 13 de setembro de 2016, antes da sentença que deferiu o registro, já havia sido interposta pela ação contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, suspendendo automaticamente a eficácia da sentença, estando o candidato inelegível e requerendo o indeferimento do seu registro. No julgamento do recurso eleitoral, em 30 de setembro de 2016, essa igreja corte, por maioria, entendeu que a sentença possui eficácia para suspender o decreto legislativo nº 02 de 2012 da Câmara Municipal de Pium. O voto vencedor, la lavra, do doutor Agenor Alexandre da Silva, baseou o deferimento do registro de candidatura apenas foi só nesse ponto, sem analisar os demais requisitos que configuraram a inelegibilidade mencionada. Importante ressaltar que esse julgamento ficaram vencidos. A doutora Denise Dias Drummond e o doutor Rubem Ribeiro de Carvalho, que votaram divergente pelo indeferimento do registro, afirmando que a sentença estaria com eficácia tolida pela apelação proposta e por uma decisão colegiada do agravo de instrumento contrária à sentença. Também analisaram que as contas estariam desaprovadas por ato doloso de improbidade administrativa, pois haveria desobediência aos limites constitucionais e à lei de responsabilidade fiscal, conforme extrato da ata da 93ª Sessão Extraordinária de 2016, disponível na página do TRE. A coligação Pium para Todos Nós e a Procuradoria Regional Eleitoral interpuseram o recurso especial. O Tribunal Superior Eleitoral, em 19 de dezembro de 2016, deu provimento ao recurso especial, pois o afastamento da inelegibilidade prevista na linha G depende de decisão judicial que não esteja destituída de sua eficácia jurídica e que a sentença de primeiro grau, segundo o artigo 1012 do CPC, já surge destituída de eficácia jurídica a interposição tempestiva do recurso de apelação, somada ao fato de o Tribunal de Justiça já haver julgado o agravo de instrumento com entendimento contrário à sentença, a tornaria sem aptidão para suspender a rejeição das contas, determinando o retorno dos autos a essa corte para que se pronunciasse sobre os demais pressupostos necessários a configuração da ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1G da Lei Complementar 6490. O recorrido propôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, sustentando que a sentença seria apta a suspender a inelegibilidade. Mais uma vez, o TSE, por unanimidade, em 25 de maio de 2017, rejeita os embargos e afirma que a sentença não seria apta a afastar a ineligibilidade, pois estaria destituída de eficácia jurídica. Em 1º de setembro de 2017, o recorrido propõe o segundo embargo de declaração, considerando um fato novo, que seria a manutenção da sentença, que anulou o decreto legislativo 02 de 2012, da Câmara Municipal de Pium, que rejeitou as contas de Valdemir Barros Oliveira pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação, em 23 de agosto de 2017, juntando cópia integral do voto do acórdão. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou também os segundos embargos declaratórios, cujo fundamento é suficiente para afastar a presente preliminar, ao meu ver, arguída pela defesa da sustentação oral que passa a transcrever. Com efeito, nas eleições de 2016, este tribunal firmou o entendimento de que as circunstâncias fáticas e jurídicas supervinientes ao registro de candidatura, que afastem a ineligibilidade, com fundamento no que preceitou o artigo 11, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, de 97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato. Em caso, os embargantes apontam como fundamento para a legada contradição do acordo embargado, o julgamento pelo TJTO de recurso de apelação interposto no âmbito da ação declaratória de nulidade do Decreto Legislativo 02 de 2012. Ocorre que tal julgamento ocorreu em 29 de agosto de 2017, data posterior à diplomação e aprovação do acordo embargado, o que inviabiliza, de um lado, o seu acolhimento nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições e, de outro, o seu conhecimento como visto do acordo embargado. Fecho aspas. O Tribunal Superior Eleitoral estava ciente da existência da apelação que manteve a sentença que anulou a rejeição de contas, mas afirmou que as condições para o registro de candidatura devem ser oferidas até a data da diplomação. E, nesse período, o candidato, ora recorrido, não possuía uma decisão jurídica apta para afastar a rejeição das contas, pois a sentença encontrava-se sem eficácia. Além de dois embargos de declaração, o recorrido interpôs ainda em recurso extraordinário, apontando o traje à Constituição Federal, pois no mundo jurídico a rejeição das contas estaria nula. Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, porque o acordo fugigado não se revestiria de caráter definitivo, pois ainda restariam os demais requisitos da ineligibilidade a serem analisados. O processo eleitoral também se baseia nos mesmos princípios constitucionais dos demais processos, que são a segurança jurídica e a preclusão. A segurança jurídica demanda a fixação de um marco temporal final para a ferição das ineligibilidades. Caso contrário, admitir-se-iam duas situações. A invocação de causa de ineligibilidade surgiu a qualquer momento no curso do mandato como forma de desconstituir diplomação, desestabilizando o exercício do cargo elitivo. E dois, que candidatos cujo registro tenha sido indeferido, mas que conseguissem afastar a ineligibilidade após a diplomação, pudessem ainda bater as portas da justiça eleitoral para reaver seus supostos direitos de concorrer. A dinâmica do processo eleitoral deve ser estruturada sob os princípios da preclusão e da segurança jurídica. E, diante dessas balizas, as relações devem se estabilizar sob pena de eterna litigância ao longo do mandato. Segundo remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é de que qualquer decisão judicial tendente a afastar a ineligibilidade só será admitida até a data de diplomação. Aí eu juntei alguns julgamentos nesse sentido. Tanto também aqui da nossa corte. E aqui, em caso, a apelação que manteve a anulação da rejeição nas contas somente foi protocolada em 29 de agosto de 2017. Portanto, não constitui fato superveniente apto a afastar a ineligibilidade. O fato de haver ocorrido o trânsito em julgado da decisão que anulou as contas não é suficiente, a meu ver, para alterar o que foi decidido pelo TSE, pois apenas elevou ao status de coisa julgada a apelação já mencionada pela defesa junto daquele tribunal. O fato é que a causa encontra-se delimitada para análise dessa corte, que é o de analisar os demais requisitos que configuram a ineligibilidade prevista no artigo 1º, incis 1º, a linha G da Lei Complementar 6490. E essa que há, nesse raciocínio, eu estou afastando essa primeira preliminar. Essa preliminar é de coisa julgada, com relação ao decreto. É a existência da sentença, né, transitário e julgado. Doutor Márcio. Ficou olhando os votos. Ela está afastando essa preliminar da coisa julgada. É, eu estou afastando a preliminar. Sr. Presidente, pedindo todas as vênios à doutora Ana Paula, eu voto divergente, com fundamento no parágrafo, só confirmar que esse é o 11, é o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504, porque eu acho que entendimento diferente vai até contra o candidato, porque ele não foi oportunista. Ele ajuizou a ação declaratória ainda em 2012. Ou seja, não é aquele dos oportunistas que entra com a ação nas vésperas das eleições. Então, ele entrou com essa ação ainda em 2012. A liminar foi deferida. E, de fato, o tribunal caçou em 2013. Mas, quando veio a sentença, que julgou procedente aquela ação que caçou o decreto, e eu anotei as datas aqui, conforme eu vi na leitura do relatório, a sentença foi em 9 de nove de dezesseis. Ou seja, antes mesmo da eleição, ele tinha uma sentença que anulava esse decreto. Então, eu entendo que, naquele momento, ele estava apto. E, mesmo que não tivesse, tem um julgamento recente do TSR aqui, de 6 de 5 de 2019, em que o tribunal, por unanimidade, entendeu que a alteração superveniente, decisão eliminar a posterior data final da diplomação, que o tribunal tinha entendido, considerou essa excepcionalidade. Então, eu não vejo como não aplicar esse artigo 11, porque houve a questão de datas. Foi e voltou, foi e voltou. No final das contas, o que fundamentou a ineligibilidade não existe mais. Não está no mundo jurídico. Então, eu não consigo, seu presidente, conceber algo que não existe mais e gerar um efeito para caçar, para gerar ineligibilidade e indeferir o registro. Então, com todas as vênios, a doutora Ana Paula, eu vou acolher, porque essa sentença deixou de existir, acolher aquela alegação da tribuna de perda do objeto, tendo em vista que essa sentença que fundamentou a ineligibilidade, ela deixou de existir no mundo jurídico. Então, eu vou acolher essa perda do objeto para afastar essa ineligibilidade. E, no caso, é deferindo o registro. Presidente, só para... Pois não. Para ver se eu entendi o raciocínio do doutor Márcio, a vossa excelência está acolhendo a preliminar para não julgar o recurso, considera prejudicado. É, o que eu ia fazer, a observação que eu ia fazer era essa. Primeiro que reconheçamos que há coisa julgada e que aquela decisão da Câmara não existe mais no mundo jurídico, eu penso que o mérito do recurso deve ser julgado, porque é uma consequência. consequência, o ato não existe mais, mas há uma impugnação ao registro e nós estamos em fase de julgar recurso referente a essa impugnação. Eu aduso ainda dois fundamentos. O primeiro é que há uma determinação expressa do Tribunal Superior Eleitoral que esse tribunal julgue o mérito do recurso. Em segundo lugar, na linha do raciocínio do desembargador Marco Vilas Boas, o CPC arrola em, pelo menos, quatro ou cinco dispositivos, o princípio da primazia do mérito. Sempre que possível, devemos avançar para julgar o mérito. A minha doutora, o mérito do recurso é analisar a ineligibilidade. A sentença caçou o decreto, então nós não temos que analisar a ineligibilidade porque o decreto foi extinto. Por isso que essa preliminar aí, ela tem uma matéria de mérito. Então, ela não poderia até nem ter sido apreciada em primeiro plano, porque eu penso que isso é o mérito do próprio mérito do recurso. Ela não impede a análise do mérito. Antes, ao contrário, ela recomenda a análise do mérito porque o pedido está fundamentado na decisão. Se a decisão é nula, existiu, não existe mais, isso tem que ser analisado e só pesado no exame do mérito. E, nesse aspecto, o TSE está correto. De fato, nós temos que enfrentar uma situação insólita. A gente vê aqui por filigranos, o mesmo juiz que julgou o processo, aí se atrapalhou, julga um primeiro, depois julga outro, depois. E aí volta atrás. Parece um ioiô. E dos embarques, ele voltou. Isso é verdade. É consolidar. Quer dizer, no fundo, foi feita uma vítima, um refém de uma situação jurídica insólita e que foi parar até no Tribunal Superior Eleitoral e hoje está aqui para a gente enfrentar a matéria. Mas nós temos que enfrentar, não podemos... Então, seu presidente... ...arquivar só com base na alegação de coisa julgada. E o TSE foi bem claro. Podemos reconhecer a coisa julgada, mas temos que avançar para o seguinte. Mas eu pergunto, antes de continuarmos o julgamento dessa preliminar, qual seria a outra preliminar a ser enfrentada? A outra, que foi também ventilada aqui na Corte, foi a questão do retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, que eu também estou afastando isso aí devido à causa madura. Por qual motivo? Devido à causa madura, porque nós podemos julgar. Senhor presidente, talvez essas duas questões se confundem com o próprio mérito e elas deveriam ser julgadas junto com o mérito e não... É, mas estão todas juntas aqui, porque como foi levantada, e eu achei que foi bem prazer. Mas o retorno a que título? O retorno ao juiz de primeiro grau? É, teve um pedido aqui do advogado. O doutor Márcio levantou também essa questão nos debates. Eu acho que o senhor falou, né? Eu tinha ficado com dúvida, porque aí nós estávamos julgando em primeira oportunidade... Foi, foi, foi levantada e eu trouxe também aqui no meu voto, já também afastando a decensidade de retorno. E o retorno ao primeiro grau para analisar o conteúdo, se é doloso ou não, da direção da Câmara Municipal. Isso, isso. Inclusive aqui, quanto do recurso, doutor Rubem, também foi analisado pela doutora Denise Dubron e por vossa excelência. E essa seria uma consequência de reconhecer a coisa julgada e em razão disso determinar o retorno dos autos para que o juiz enfrentasse a matéria? Eu entendo que... Eu acho também, eu afastei isso aí, porque eu achei também... Mas aí nós já estamos dizendo que tem coisa julgada, se a gente fizer isso, consequentemente... E o TSE não determinou o retorno ao primeiro grau, ele determinou o retorno ao segundo. Eu penso que nós temos que julgar. Isso. Vocês também tiram uma... Me esclareçam uma dúvida que eu estou. Porque se a gente julgar... Porque, na verdade, essa questão eu considero ela como uma questão de ordem que ela é preliminar de mérito. Porque se a gente vencer essa questão, nós vamos julgar o mérito. Então, aí nós estamos reconhecendo a validade do decreto legislativo. Porque, para entrar no mérito da ineligibilidade, nós temos que reconhecer que ele teve o decreto legislativo. A minha dúvida é essa. A situação é outra. O que nós vamos ter que enfrentar aqui é a janela. Vamos dizer assim, a contemporaneidade das decisões a fim de dar suporte ou não ao deferimento do registro de candidatura. É uma coisa certa. Havia uma decisão da Câmara, que julgava irregular contas, etc., que incidia nas causas de ineligibilidade. Isso. Mas que foi suspensa e que acabou tendo o registro deferido depois do acerto, depois do desacerto, o acerto do juiz, que compassou as coisas, resolveu o problema, deferiu o registro e tocou o processo adiante. Então, nós sabemos o seguinte. Se até a diplomação havia respaldo jurídico, ou na nossa interpretação, se há suporte jurídico para manutenção da decisão, que justifique a improcedência da ação. Não houve nenhuma causa que afaste a ineligibilidade. Para o TSE não. Aparentemente não. Sob um aspecto formal, se a gente for olhar os filigranos de datas, etc. Ele fala que esse fato novo... Nós estamos vivenciando um processo totalmente diferente. E isso eu também achei. Eu fiquei surpresa também. ...posta, com tutela antecipada, deferida. Nós sabemos que a cautelaridade do processo, ela serve ao processo, ela acompanha o processo até o final, até a última decisão. Mesmo que tenha sofrido revés e depois tenha sido reformulada, ela protrai no tempo, ela alcança todas as situações, porque ela protege ao interesse do processo, da coisa que está sendo disputada judicialmente. Então, tem todos esses aspectos que precisam ser... Analisados. ...analisados. Com certeza. Então, pensa-se, no primeiro passo, o tribunal reconhece que há coisa julgada em relação àquilo, e isso é óbvio, de fato existe coisa julgada, aí nós temos que saber o seguinte, essa coisa julgada, a história dela, o curso do processo judicial, que deu suporte ao registro de candidatura, afastando cautelarmente os efeitos da decisão durante esse período, isso justifica juridicamente o deferimento do registro? Nós não vamos, evidentemente, num caso como esse daqui, que penso eu, o meu pensamento é esse, aplicar uma regra matemática. Se aplicarmos regra matemática aqui, estamos matando o direito. E pegando um instrumento, um direito instrumental, e colocando acima da Constituição, acima do Código Eleitoral, do Código Civil, e de todos os direitos fundamentais que uma pessoa pode ter. Erros e descompasso do Poder Judiciário, mora do Poder Judiciário, como é que o Tribunal Superior Eleitoral julga um registro de candidatura numa situação dessa, é o recurso ainda do registro. mas que mora prolongada no tempo. Nós estamos aqui tratando de um registro de candidatura. Com certeza. E o mandato do prefeito está quase terminando. É, para mim, um absurdo. É, de fato, um absurdo. Mas nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que dar uma decisão sobre isso. Isso. Precedentes existem, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, todos sabem, eu tenho muito amor e muito apreço pela Constituição. Eu penso que é o verso do sistema jurídico, todo o sistema deve gravitar em seu eixo, e nós não podemos decidir nada sem só pesar direitos fundamentais e deveres fundamentais. Então, eu penso, acho que é por aí que nós temos que caminhar. Então, senhor presidente, eu compreendi o desembarrador Marques e é nessa linha que eu estou, acho que, encaminhando. Aí, no caso, então, de afastar essa preliminar, desembarrador, e já entrando no mérito, porque aí ela julgando quase como se prejudicar a ação... Há duas preliminares, né? A gente afasta as duas preliminares e aí vamos... Isso, há um momento. Já coloca as duas em julgamento, né? É, mas, na verdade... Vou colocar a segunda também? Já tem a questão, já falei. Essa aí eu já afasto, porque aí já estou entrando no mérito. Eu afasto essa preliminar... As duas. Reconheço que a sentença, a ação aí que perdeu o objeto e, então, julgando improcedente e a impugnação de registro e deferindo o registro. Nessa linha que o senhor colocou. Eu entendi o que o Vácio Celeste está dizendo, mas... Mas só tem que dar a força, né? O seu voto vai ser o primeiro divergente. Talvez fosse aconselhável a Vossa Excelência pedir vista do processo e trazer as justificativas jurídicas com um fundamento maior de amplitude desse estudo para que a gente possa ter condições de examinar melhor. Eu acho que seria interessante isso. Eu compreendi o que o senhor está dizendo. Não, mas aí ela já... Mas aí não tem problema. Já adiantou a segunda preliminar. É, a preliminar já está afastada. Agora só tem o mérito. O senhor gostaria de pedir vista antes de... É porque eu entendo, Eduardo. Se analisar o mérito, aí nós estamos considerando... Não, mas nós somos obrigados a analisar o mérito. É, o TC mandou. Então, eu penso que é isso. Superamos as preliminares, a doutora Ana Paula vota no mérito. Eu vou colocar uma proposição. Nós colocamos as preliminares em votação, depois devolve-la para julgar o mérito. Na verdade, não é preliminar. Ela já afastou as duas, né? Ela não é preliminar. Não, é uma questão de preliminar de mérito. Eu afasto ambas as preliminares. É porque foi pedido, né? Para não haver vício. Aí supera, ela volta para decidir o mérito. Então, para eu colocar em votação as duas preliminares. Eu supero, reconhecendo que a coisa julgada, deve ter uma certidão nos autos que transitou em julgada aquela decisão. Mas vou enfrentar o mérito. Vou aguardar o voto da relatora para a gente enfrentar o mérito. Aí, nisso aqui, se o primeiro voto divergente vai analisar essa tese jurídica, que é complexa, eu entendo que a questão é muito complicada. É, não, com certeza, embaiador. Eu fiquei muito entendiado no processo. E nós temos que apresentar uma situação que isso é um precedente. Nós temos os precedentes do TSE, e se a gente, por exemplo, caminhar no sentido contrário da relatora, nós temos que justificar o nosso precedente aqui. Então, se V. Exª não pedir isso, eu vou pedir. Me tira, então, assim, vai para a questão de experiência que eu tenho e para a gente encaminhar. Aí, a minha dúvida é, se for analisar o mérito, nós teríamos que analisar aquela questão, se ele está inelegível ou não, se aquele A, que são dois itens que eu tinha visto no voto anterior. Aí, o problema é isso. Para a gente analisar ele... Até a data da diplomação, se tinha causa de inelegibilidade incidindo sobre aquela situação ou não. E se tinha, por que não deve ser aplicado e dado, primazia, por exemplo, aos direitos fundamentais que tem inscritos na Constituição Federal? Então, é o exame do mérito. Se V. Exª entende que possa analisar essa questão no mérito, eu não tenho um problema. Porque a minha preocupação era que não poder analisar lá, porque... Não, de forma nenhuma. Nós precisamos analisar. Não, não é isso. Vai ser analisado. Porque, na minha ideia... O mérito já está... Na minha ideia, Sr. Desmarrador, é o seguinte, para analisar lá se é inelegível ou não, nós tínhamos que analisar o teor do decreto. Porque lá o... São dois pontos, né, doutor? Não, o decreto não existe mais. Agora é saber. Ele surtiu o efeito que inviabilizasse o registro durante aquele período, do pedido de registro até a diplomação? Afastar o nome. É isso que nós temos que saber. Agora que ele não existe mais, isso aí é óbvio. Não existe mais. Não pode gerar nenhum efeito no mundo jurídico. Só que é a questão formal do processo de registro. O que o TSE interpreta? É que vale as condições de elegibilidade naquele período. É, é. Não quer dizer... É o que o TSE falou. Estaria ele inelegível? É isso que nós vamos dizer. Não, não estaria. Porque, vamos dizer que houve uma situação de instabilidade jurídica momentânea. por defeito de interpretação do juiz, inversão tumultuária do processo que, de fato, ocorreu, julgando o que deveria ser julgado antes, depois. E aí, depois, ele volta atrás nos embajos declaratórios e revê a decisão já baseada na outra decisão que foi prolatada. Isso não existe. Se fosse, de fato, uma coisa, um serviço bem organizado, bem estruturado, cada etapa seria cumprida com certeza. num planejamento estratégico. Mas como é que eu vou e faço o ato lá da frente, tem que voltar, aí julgo o processo, agora eu vou ter que deferir o registro. Aí vai lá e nos embajos declaratórios deferem o registro. Então, é isso que eu coloco. A situação é totalmente diferenciada de outras. Não, senhor presidente, então, seguindo a orientação de barradora, aí não tem problema. Então, eu vou, eu supero, então, e a gente analisa de barradora. Porque a minha preocupação era se a gente poderia analisar esse método se superasse essa perda do objeto. Mas, seguindo a orientação de vossa excelência, senhor presidente, eu, então, supero e analiso essa questão. No caso, isso é o prefeito de escriturizar. Isso, aí o meu voto seria, então, seguindo a orientação de vossa excelência e superando isso e analisando, e aguardando, então, o medo. Só para efeito de documentação na ata, as preliminares, a primeira é da perda do objeto em razão da... Isso, isso. E a segunda é... É o retorno dos altos ao juiz de primeiro grau, que também foi afastado. Porque não tem que superar. Doutor Marcelo. Eu também estou de acordo com a corte, mas a minha dúvida é só a questão processual da forma como foi colocada. Se a gente supera essa questão agora, então está superada. Mas o mérito, nós vamos lá e voltamos atrás, dizendo, olha, tem coisa julgada aqui? Não, porque nós não vamos analisar se a decisão vale ou não vale. Todos nós sabemos que ela não vale. Nós temos que saber, naquela época, se ela gerou algum efeito que impedia. A pena a gente fez no processo, mas não existe mais... Mas até no mérito você pode dizer isso. Não existe mais causa de eleitoridade. A questão de embarques fala, olha, o tribunal, primeiro, não reconheceu que não houve e depois reconhece que houve. É só a questão processual. É a questão que você está dizendo que o trânsito não impede analisar se impediu ou não impediu a elegibilidade dele naquele momento. Se havia ou se não havia a causa de elegibilidade naquele momento. O trânsito julgado posterior não impede de ir ao mérito. Então, eu estou de acordo. Não seria uma perda de objeto. A questão seria basicamente isso. É porque mesmo para todos os efeitos ela não ou qualquer cerceamento da candidatura dele. Deve ter feito na época. É só naquele período entre o registro e a candidatura e a difamação. Muito bem. Então, também o processo supera, né, doutor Marcelo? É a cautelaridade. Então, dois azar. É de embajador, Marco. Sim. Aí, como no âmbito processual, poderíamos discutir cautelaridade. Se há antecipação de tutela, existem diversos atos judiciais posteriores que caçam a antecipação de tutela, restaura a antecipação de tutela. Quando vem o mérito definitivamente, a concessão da tutela definitiva protrai e restaura toda a cautelaridade do processo antecipada desde o início, para todos os efeitos de relação de obrigações e direitos em relação até a terceiros. Podemos conjecturar isso daí. E a sentença, então, transita em julgado a um liame cautelar paralelo ao processo principal que resguarda todos os direitos e obrigações de partes interessadas naquele processo. Então, é isso que nós depois podemos discutir com atenção, considerando todos esses percalços. Eu também supero ambas as preliminares, avançando para o mérito para examinar a situação da possibilidade de referimento ou não do registro. Doutor Rubem? Eu acompanho. E, finalmente, doutor Adelmaia. Com a relatora. Então, ambos os preliminares superados. Então, eu vou à eminente relatora para o voto de mérito. Tá bom. Obrigada, desmarcador. A ineligibilidade decorrente da rejeição de contas, ela é disciplinada no artigo 1º, inciso 1, g, da Lei Complementar 6490, alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que diz, são inelegíveis para qualquer cargo que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contadas a partir da data da decisão aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Observa-se que para incorrer na referida inelegibilidade não basta ter as contas rejeitadas, é necessário preencher os seguintes requisitos decisão do órgão competente, decisão irrecorrível no âmbito administrativo, desaprovação devido à irregularidade insanável, irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa, prazo de oito anos contados da decisão não exauridos e decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. O Egrégio Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a decisão que rejeitou as contas de Valdemir Oliveira Barros não está suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, devolvendo o processo a essa egrégia corte para que se pronuncie acerca dos demais requisitos e verificar a incidência da inelegibilidade. Verifica-se que as contas foram rejeitadas por órgão competente à Câmara de Vereadores. São irrecorríveis e estão dentro do prazo de oito anos, pois o Decreto Legislativo 02 de 2012 que rejeitou as contas é de 5 de junho de 2012. Resta analisar se as irregularidades apontadas são insanáveis e se configura um ato doloso de improbidade administrativa. Em caso, o recorrido teve as contas do exercício de 2004 desaprovadas pela Câmara Municipal de Piúm, na qualidade de perfeito com base nas seguintes irregularidades. Déficit financeiro de execução no valor de R$ 136.709,30 que resultou no desequilíbrio das contas públicas, da inscrição de compromissos em restos a pagar-se em a respectiva disponibilidade financeira para cobertá-la que gerou o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Descumprimento do limite máximo permitido para o exercício de 2004 previsto no artigo 29E da Constituição Federal que era de 8% a valor do repasse para a Câmara de Vereadores e foi repassado R$ 267.464.064,00 o que representa 8,41%. Pagamentos de restos a pagar do exercício financeiro de 2004 sem observar a ordem cronológica, ausência de registros contábil da conta almoxerifado, valores referentes a adeptos na tesouraria, depósito judicial e outros depósitos que não foram computados na apuração do passivo financeiro no balanço patrimonial. As irregularidades mencionadas nos itens 1, 4, 5 e 6 não possuem gravidade suficiente para atrair a inelegibilidade mencionada. Todavia, aquelas apontadas nos itens 2 e 3 dizem respeito ao descumprimento dos limites constitucionais e desobediência à lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual serão analisadas mais detalhadamente. Segundo o TSE, a não observância do limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal e o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal configuram irregularidades insanáveis que constituem em tese ato doloso de improbidade administrativa para efeito de incidência da inelegibilidade. Eleições 2012, registro de candidatura, indeferimento, rejeição de contas, inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1G da lei complementar no artigo 6490, eu trago também a não observância do limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal e o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal configuram irregularidades insanáveis que constituem tese ato doloso de improbidade administrativa para efeito de incidência da inelegibilidade. Aí eu trago os precedentes nesse sentido. Quanto à extrapolação dos limites constitucionais previstos no artigo 29A, há inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que qualificam juridicamente para fins de exame do Estado jurídico de elegibilidade como vício insanável, ato doloso de improbidade administrativa, independentemente do percentual que exorbita o teto de gastos constitucionais, que no caso passou de 8%. Eu também trago vários precedentes nesse sentido, inclusive até da nossa Igreja Corte Eleitoral, do TRE do Tocantins, que é datado de 30 de setembro de 2016, relator doutor Rubem Ribeiro. Conclui-se que o descumprimento do limite máximo permitido para exercício de 2004, previsto no artigo 29A da Constituição Federal, que era de 8% o valor de repasse para a Câmara de Vereadores, foi repassado 8,41%. É de natureza grave, sendo inclusive considerado como crime de responsabilidade pelo parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal. Outra irregularidade apta a atrair a inelidibilidade foi a inscrição de compromissos em restos a pagar sem a respectiva disponibilidade financeira para cobertá-la, provocando endividamento público com prejuízo ao erário em razão dos juros e outros acréscimos incidentes sobre a dívida em desacordo com o artigo 43 da lei complementar no 101 de 2000. Eu também trago precedentes nesse sentido dessa corte. No tocante ao dolo, o TSE entende que o dolo que se exige para a configuração do ato de improbidade é o dolo genérico relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público. Isso porque o dolo a se perquerir para a incidência da ineligibilidade por rejeição de contas se refere às condutas irregulares praticadas, quais sejam a extrapolação dos limites de gasto pelo poder legislativo previstos na Constituição Federal e a inscrição de compromissos em restos a pagar sem respectiva disponibilidade financeira para cobertá-la que gerou o descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal que eu também trago precedentes. Considerando que as irregularidades mencionadas nos itens 2 e 3 a extrapolação dos limites de gasto pelo poder legislativo previsto na Constituição Federal e a inscrição de compromissos em restos a pagar sem respectiva disponibilidade financeira para cobertá-la que gerou o descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal já são suficientes para configurar a ineligibilidade descrita no artigo primeiro inciso 1 g da lei complementar número 6490 a justificar o indeferimento do registro de candidaturas de Valdemir Oliveira Barros em consulta ao site aqui do TSE verifico que a chapa majoritária integrada pelo hora recorrido foi eleita com 1.842 votos 38,41 dos votos válidos considerados nulos em consequência do indeferimento do registro de candidatura por conseguinte razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária impõe-se a determinação de eleições suplementares nos termos artigos 224 parágrafo 3 do código eleitoral o tribunal superior eleitoral interpretando o artigo acima que é esse 224 que é se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais do estado nas eleições federais estaduais ou do município nas eleições municipais de lugar se são prejudicadas as demais votações do tribunal a cara a dia para a nova eleição dentro do prazo de 24 20 a 40 dias o tribunal superior eleitoral interpretando esse artigo afirmou o entendimento de que a convocação de novas eleições independe do trânsito em julgado a decisão e ocorrerão após a análise do feito pelo tribunal superior eleitoral no caso dos processos de registro de candidatura com indefinimento do registro do candidato mais votado como no presente caso então antes exposto conheço do recurso e no mérito o voto pelo seu provimento a fim de reformar a sentença e de consequência indeferir o registro da chapa majoritária composta por Valdemar Oliveira Barros e Domingos Borges Dias Carneiro é o voto no meu voto desembargador eu segui o que foi determinado pelo TSE ele não reconhece esse fato novo que ocorreu que a sentença transitada de julgado ela ocorreu depois da diplomação do candidato então segundo o TSE para o mundo jurídico eleitoral não se reconhece essa sentença e eu estou fazendo esse voto no sentido de dar provimento e reformar a sentença reformar a sentença é o meu voto indeterminado o registro da chapa majoritária indeterminado agora então passa a colheita dos votos doutor Márcio é senhor presidente sobrou para a primeira para mim de novo aqui essa bocha aqui né mas eu fico à vontade doutor é realmente é um caso muito emblemático né porque foi igual o Desmaral Marcos foi um ioiô né Desmaral foi votou eliminar votou eliminar transito de julgado então realmente é um caso é um caso que muito emblemático que na minha visão o processo civil ele não pode ser um fim em si mesmo ele tem que servir para buscar a justiça se o processo for um fim em si mesmo a gente se apegar ao nosso calendário e aplicar o processo e afastar a justiça eu acho que esse não é o caminho correto então considerando aqui que na data do até na data da eleição ele estava com o registro deferido né porque a o juiz indeferiu o registro dia 8 do 9 aí veio a sentença de procedência na ação anulatória dia 9 do 9 ou seja um dia após foi um dia após aí nos embargos o próprio juiz eleitoral já reconheceu o efeito infringente e afastou a ineligibilidade e deferiu o registro porque considerou que aquele decreto legislativo deixou de existir ou seja a causa de pedir da IRC que é o registro impugnação de registro candidatura ela desapareceu porque o fundamento da IRC era o decreto legislativo se esse decreto na data mesmo da da eleição ou seja antes mesmo da data final que o TSE considera que é a diplomação para afastar a externa de legislação de superveniente se na data da eleição ele já estava com essa sentença de procedência ou seja ele concorreu com o registro deferido e eu consultei aqui tem um precedente do TSE agora de 6 de maio é o 06 o processo 06 04 17 529 que é parecido com esse tem várias datas de vai e vem e vai e vem e o TSE considerou nesse caso uma excepcionalidade do caso concreto porque essa questão de data ela não pode ficar presa e matar o direito do candidato então com essas considerações e colocando o desembargador Marco já acrescentou eu em campo como fundamento eu vou pedir venha a doutora Ana Paula nesse caso mesmo é muito complexo e vou então negar aprovimento ao recurso para reconhecer que esse decreto deixou de existir e que não existe a causa a causa de inegibilidade ou seja não existe a causa de pedir deixou de existir antes da eleição então eu estou julgando improcedente a IRC para manter a sentença do juiz eleitoral e mantendo o registro do candidato deferir mantendo o registro do candidato aí o senhor traz o voto depois para escriturar isso aí vamos ver como é que vai se for tudo bem doutor Marcelo Cordeiro senhor presidente pelos motivos que já foram expostos já foram debatidos amplamente que já é do conhecimento de todos eu vou acompanhar a divergência pelos fundamentos já expostos no voto de divergência antes porém em fase do voto quando as evitas vêm eu retomo a iminente relatura para que confirme ou não o seu voto depois eu confirmo inclusive até essa sentença que o doutor ventilou aqui para o terceiro ela estava com a eficácia dela tolida porque tinha um uma liminar no agravo do instrumento que caçou então assim é bem complexo então minha posição é essa eu vou manter o voto doutor Marcelo vossa excelência acompanha a divergência desembargador Marco senhor presidente eu também fico com a divergência tem um outro caso aqui muito parecido com esse que o TSE julgou que é o recurso eleitoral 1019 de 2013 em que foi relator para o acordo o ministro Gilmar Mendes o relator originário era o ministro notável de Noronha mas teve a sua tese vencida na corte eleitoral a partir de um pensamento da corte de que situações dessa natureza devem ser avaliadas com muita parcimônia tendo em vista que envolvem direitos fundamentais inclusive do próprio eleitor o princípio democrático o direito ativo como garantia constitucional e nisso devemos observar que os pressupostos da democracia é a estabilidade jurídica um dos pressupostos básicos não existe democracia sem organização e sistema jurídico e decisões jurídicas sobre esse sistema que estabilizem que não estabilizem o processo então é necessário que haja uma estabilização principalmente pelas instituições garantidoras do processo que é o poder judiciário no ápice da pirâmide do tribunal superior eleitoral e que dêem suporte para que a democracia de fato aconteça a justiça eleitoral manteve o deferimento do registro do candidato até a data de hoje assim ele foi apresentado perante o eleitor com o registro definido e paralelamente apesar da confusão causada na justiça estadual em relação aos aspectos processuais da salvaguarda de direitos numa ação declaratória que no fundo é uma ação constitutiva que visava desconstituir aquele ato legislativo da câmara que julgou suas contas apesar disso nós tivemos uma cautelaridade que acompanhou o processo num determinado momento ela foi interrompida mas no curso do processo ela foi restaurada pela sentença definitiva de mérito que transitou em julgado então eu penso que apesar da cautelaridade ter sido interrompida num determinado momento com o julgamento de mérito ela foi reavivada porque a sentença final considerou que havia o risco de dano e qual que era o objetivo final exposto naquele pedido era justamente o ajuizamento daquela ação com a finalidade de garantir os seus direitos de não ficar inelegível de não estar em situação de inelegibilidade esse era o último o motivo derradeiro final dessa ação e que é garantido na sentença dessa forma então eu penso que se a sentença anulou o decreto e confirmou sua situação de inelegibilidade ratificando os seus direitos fundamentais ou vamos se recompondo o seu acervo de direito fundamental para concorrer as eleições como consequência do texto constitucional eu penso que nós não podemos desprezar essa situação de cautelaridade que acompanha o processo em todo o seu curso nós não temos como fatiar o processo judicial então se você tem uma decisão final favorável e ela confirma uma decisão inicial de antecipação de tutela há um liame entre essas duas decisões então a energia volta a fluir aquilo foi restaurado e eu digo isso até em relação ao processo cível em geral isso pode gerar consequências e deveres obrigações e direitos em relação até a terceiros e nesse caso principalmente em relação ao povo que votou e o elegeu ele foi escolhido e venceu as eleições e tem o exercício do mandato eu penso que nesse caso senhor presidente a interpretação deve considerar os princípios constitucionais que regem a matéria principalmente o princípio democrático o princípio da razoabilidade proporcionalidade a segurança jurídica a supremacia da constituição e a garantia da democracia em última hipótese que não foi de forma alguma violada porque o tribunal manteve o registro deferido até essa data se fosse ao contrário se tivesse com o registro indeferido a situação já era um pouco diferenciada então eu penso que não há outra decisão do tribunal nesse caso se não examinar com muita parcimônia essa situação e distingui-lo por conta das peculiaridades de outros casos similares há precedentes do tribunal superior como eu já disse o próprio doutor Marcio que foi o primeiro voto divergente já citou eu tenho outro aqui que eu li com bastante atenção no mesmo sentido e é essa tese que eu vou encampar e acompanhar a divergência doutor Rubem senhor presidente os argumentos que o embaixador Marcio traz de fato são muito relevantes traz a matéria constitucional argumenta a questão de princípios e garantia da soberania do voto popular mas em que pese todos os três argumentos apresentados nos três votos divergentes eu vou acompanhar a relatora e digo pelo seguinte não afastando a importância dos fundamentos trazidos principalmente os fundamentos de ordem constitucional pelo desembargador Marcos mas por uma questão de que está afeto ao processo em si mas não de colocar o processo acima do direito não é isso mas vejamos bem para que as decisões elas produzem efeito muito jurídico elas precisam ser executadas ou seja elas precisam dar um comando e esse comando precisa ser cumprido não é verdade? então quando interposta a ação de anulação da decisão da Câmara que também tem a sua soberania em razão de ser uma decisão do poder legislativo e só desaparece se houver uma sentença transitada e julgada ou uma tutela de antecipação de mérito uma tutela de urgência de antecipação de mérito nesse caso foi concedida eliminar em primeira instância lá no juízo da comarca de Cristalândia pelo juízo cível juízos que se confundem eleitoral e cível na mesma pessoa todavia judicições distintas isso não podemos esquecer e na judicião cível o magistrado concedeu a eliminar suspendendo os efeitos da Câmara correto? e aí ele emitiu uma ordem à Câmara Municipal dizendo suspenda o decreto porque esse decreto está temporariamente sem validade em razão da antecipação de uma tutela de urgência ou seja ele antecipou o mérito lá na frente trouxe essa antecipação e emitiu uma ordem e o comando para a Câmara ter posto o agravo a Câmara a turma da Câmara Civil Tribunal de Justiça revogou essa eliminar ou seja a eliminar do magistrado de primeiro grau deixou de existir ou seja o comando que dizia a Câmara suspendo os efeitos do decreto desapareceu o que aconteceu os efeitos do decreto voltou novamente a surtir efeito então aquele decreto estava válido correto em razão de uma decisão no agravo de instrumento decidido por três embargadores numa turma do Tribunal de Justiça só uma pergunta sem atrapalhar o raciocínio de vossa excelência vossa excelência falou em executoriedade da decisão a primeira decisão nós supomos isso daí teria sido comunicada a Câmara de Vereadores para suspender o decreto a segunda decisão do tribunal também o foi? necessariamente eu acredito que sim porque se não foi o juiz descumpriu uma ordem do tribunal e prevaricou trabalhando com uma hipótese não é? porque houve uma ordem dos embargadores dizendo a ele suspenda a sua decisão ao suspender a decisão que ele tem que fazer automaticamente comunicar a Câmara que a decisão dele está suspensa para que o decreto volte a viger senão ele prevarica não é verdade? e tem isso no processo? bom eu vejo isso como não necessário para que se prova porque o efeito ele passa a surgir a meu ver juridicamente a partir do momento que o tribunal caça a liminar porque se formos apegar a formalismos teria que haver um decreto legislativo da Câmara suspendendo o anterior em cumprimento da decisão judicial mas já vem onde eu vou chegar se esse decreto foi expedido mas prosseguindo o raciocínio vossa excelência vai compreender e aí o que ocorre o magistrado ele vai e sentencia correto? ao sentenciar ele julga o mérito favorável ao pedido de anulação certo? todavia ele não pode antecipar a tutela e de fato não fez porque havia uma decisão do tribunal de justiça dizendo a ele que a tutela de urgência ali não poderia ser antecipada e isso foi discutido no primeiro julgamento desse processo aqui não é? foi o voto divergente da doutora Denise e foi o voto que eu acompanhei foi meu voto também então nesse sentido naquele momento o magistrado ele não podia antecipar os efeitos da tutela ou seja ele não podia afastar o efeito suspensivo da apelação do mil e doze porque que o mil e doze diz que é o princípio da hierarquia no processo a apelação terá efeito suspensivo além de outras hipóteses ela começa a produzir efeitos imediatamente ou seja não tem efeito suspensivo quando confirma concede ou revoga a tutela provisória no caso ele não podia confirmar porque já havia sido cassada a liminar ele não podia conceder porque senão ele estava violando o princípio da hierarquia e contrariando uma decisão da turma do tribunal de justiça por três embargadores que havia dito que aquele decreto não podia ser suspenso ou seja a sentença ela não passa a surtir efeito a partir daquele momento então dentro daquele período entre o registro de candidatura e a eleição não havia sido suspensa a causa de ineligibilidade assim o juiz eleitoral que definiu o registro não poderia ter feito por quê porque ele descumpriu uma determinação do tribunal de justiça dizendo que aquele decreto estava valendo se aquele decreto estava valendo não poderia ser considerado não poderia ser afastada a causa de ineligibilidade naquele momento portanto no momento do registro de candidatura ele estava ineligível e houve um erro na decisão judicial que assim o fez da mesma forma como também houve quando julgado aqui em segundo grau e confirmado o registro de candidatura da mesma forma quando houve a impugnação pela maioria de votos desse tribunal essa matéria foi submetida ao tribunal superior eleitoral neste recurso e ao ser submetida ao tribunal superior eleitoral neste recurso os ministros já disseram que aquela sentença não estava surtindo efeito naquele momento pelo princípio da hierarquia artigo 1012 do quadro processo civil se não estava ele era ineligível posteriormente o recurso foi julgado foi transitou em julgado foi mas foi após a diplomação e isso também foi submetido já em grau de recurso ao tribunal superior eleitoral por quê? porque quando o tribunal aqui decidiu por maioria que não havia ineligibilidade houve dois votos dizendo que havia então foi essa a razão do recurso foi essa a motivação do recurso e foi sobre isso que se debruçaram os ministros e decidiram então eu vejo que se agora esse tribunal decide na forma do voto divergente que essa sentença se aplica sim naquele momento e retira a ineligibilidade e mantém o registro em que pese todos os argumentos do governador Marco trazidos de natureza constitucional que são de fato argumentos fortes argumentos poderosos mas eu entendo que assim fazendo o tribunal estará agora reformando a decisão em grau de recurso especial do tribunal superior eleitoral ou seja, o tribunal agora não, aí não doutor Rubem então não tem razão de eu estar aqui porque que eu estou aqui hoje julgando o processo quer dizer que eu tenho que aceitar a orientação do tribunal superior que me mandou julgar nós estamos aqui para julgar o mérito o tribunal superior eleitoral mandou julgar o procedente o ministro disse que ela precisa voltar pelo seguinte aspecto eu vou dizer qual é a motivação porque o ministro disse que ela precisava voltar porque no voto da doutora Denise ela adentrou o mérito mas o doutor Agenor não concordou e o voto dele que foi acompanhado parou ali ou seja, ele não analisou as condições do decreto se o ato era doloso ou se não era doloso e isso o TSE disse que ele não podia fazer porque senão ele suprimiria a instância porque é matéria de fato e matéria de fato o TSE não examina ele examina só a matéria de direito ou seja ele já disse que a circunstância estava vigente o decreto estava valendo mas agora o TRE precisa analisar se o ato é doloso ou não é doloso se o tribunal analisa de novo a questão da validade do decreto ele reforma o recurso especial nem podemos analisar a validade de um decreto que nem existe mais nós temos que analisar naquele momento ele existia é o que TSE disse o seguinte se na janela temporal estabelecida pela legislação para efeito de deferimento do registro se esse decreto gerou algum efeito a impedir o registro de candidatura com pecha de ineligibilidade é isso que nós temos que decidir por isso que nós precisamos analisar o ato doloso nesse aspecto eu digo nós não podemos utilizar de regras matemáticas para poder medir isso por conta de todos esses casos ocorridos durante o curso das ações os fundamentos o senhor mesmo está relatando os fundamentos de vossa excelência são importantes mas eu entendo que não nos cabe mais agora trazemos aqui não é um caso clássico que nós estamos acostumados a enfrentar e esse é um caso sinalagmático ele é diferente ele é um ponto fora da curva nós temos aí que utilizar de outros recursos para interpretar o sistema jurídico e não a interpretação literal das disposições legais caso contrário aí sim estaríamos cometendo uma injustiça mas precaríamos a norma mas e o resultado disso são aquelas ponderações que eu trouxe em que eu penso a supremacia da constituição deve ser garantida em todos esses aspectos porque envolve direitos fundamentais não só do candidato mais do que do candidato está em jogo direitos fundamentais ativos do eleitor que foi às urnas desembargador e num registro deferido escolheu o candidato para governar o município e mais uma mora judicial do tribunal superior eleitoral que foi julgar um recurso contra a expedição de registro e de impugnações recentemente isso não existe no sistema jurídico brasileiro então você inviabilizou o direito seja de uma parte ou de outra pela mora então quando há mora a disposição expressa do código eleitoral nesse sentido e que não deve ser causado prejuízo a parte se a própria justiça eleitoral causa mora isso está escrito no código eleitoral brasileiro eu concordo com os argumentos de vossa excelência e eu disse que eles são muito fortes todavia o meu posicionamento o meu pensamento aqui que eu transmito no voto é o seguinte é o mesmo a doutora Ana Paula é quando foi julgado os embargos de declaração o último embargos de declaração foram dois ou três se não me engano interpostos perante o TSE contra a decisão do recurso especial o ministro Fux diz o seguinte ocorre que tal julgamento ocorreu em 29 de agosto de 2017 data posterior à diplomação e à prolação do acordo embargado o que viabiliza de um lado o seu acolhimento nos termos do artigo 11 parágrafo 10 da lei das eleições e de outro o seu conhecimento como vício interno do acordo embargado porque no acordo embargado ele já havia dito que a tese era essa ou seja eles embargaram em cima da tese a tese já era essa porque essa tese já foi submetida ao TSE no RESP 1257 que é o RESP que nos mandou de volta ao julgamento sobre essa matéria eles já decidiram eles já deliberaram eles já aplicaram a jurisprudência dominante hoje no TSE que essa janela existe e que ela deve ser respeitada eu concordo com os argumentos do governador Marco são fortes são fundamentos importantíssimos de natureza constitucional e devem sim ser analisados em julgamentos futuros todavia nesse julgamento eu entendo que o tribunal superior eleitoral já decidiu sobre isso e apenas retornou a matéria de fato porque sob matéria de fato eles não podem decidir senhor presidente matéria de fato é matéria de prova aí não aí o tribunal perdeu a jurisdição não perdeu ele está devolvendo a jurisdição para a matéria de fato o tribunal é um efeito devolutivo o tribunal tem amplo o voto do doutor que foi submetido a um respite eu vou levantar a questão de ordem a partir da argumentação do doutor Rubem se nós aqui anulamos o julgamento e remetemos ao tribunal superior eleitoral que é quem tem a jurisdição porque o tribunal superior eleitoral dizia o que nós temos que fazer aí eu perco as minhas garantias constitucionais eu perco as minhas prerrogativas se eu não pudesse ser juiz para poder julgar esse processo ele teria feito assim se ele tivesse julgado o ato doloso do decreto senhor presidente não mas eu vou pois não é existe uma janela temporal e é isso que o desembargador Marcos está colocando e que nós estamos de acordo existe uma janela temporal o fato concreto é que até nessa data de hoje 7 de outubro de 2019 o registro está deferido o registro está deferido agora se houve se houve problema de descumprimento de ordem judicial do segundo grau que não foi comunicado como o desembargador questionou essa matéria está no processo essa informação está aí a presunção a presunção que deveria a justiça eleitoral é uma garantidora da estabilidade da administração pública é uma das garantidoras das relações jurídicas e isso é uma das coisas mais importantes que existe na justiça eleitoral quem faz o protagonismo nas eleições são os eleitores e são os candidatos não é a justiça eleitoral a justiça eleitoral ela serve para garantir as relações estabilizar as relações o fato concreto é até hoje o registro está deferido o fato concreto é que essas coisas deixaram de existir no mundo jurídico nós ingressarmos numa situação dessa natureza agora com esses argumentos muito bem colocados pelo doutor Rubens a quem eu respeito mas não é o caso nesse processo aqui o senhor veja bem na altura do campeonato dessa nós voltarmos lá atrás e reconhecemos que não existia deferimento de registro de candidatura e que a candidatura não estava registrada e não estava deferida como é que ela existe até o momento atual? e como o doutor Márcio mencionou no seu voto o processo não é um fim em si mesmo ele não é um fim em si mesmo então esses princípios estabelecidos esses princípios constitucionais colocados pelos embarcadores marcos eles estão eles precisam de valer nessas relações e no julgamento desse caso concreto nós estamos julgando um caso concreto e existe um fato concreto a ser analisado o fato concreto é o registro da candidatura foi deferido no momento oportuno e está deferido até a data de hoje e é isso que nós estamos julgando aqui está deferido ou não está deferido está valendo ou não está valendo nós entendemos pelas exposições que foram colocadas que o registro está deferido e o que o registro está valendo daí os motivos de acompanhar o voto divergente e nós né essa essa questão tudo bem mas a colocação do irmão marco coloca na questão de ordem eu entendo que ela talvez até não é momento oportuno porque veio um processo terceiro para julgamento e o julgamento está sendo realizado agora é claro que cada membro vai produzir o seu voto eu confesso que foi irônico então no caso assim que submetemos o julgamento dependendo do resultado né que volte a corte superior de novo mas já em efeito de recurso então que não vamos nos ater ao voto do eminente juiz não é isso eu penso que nós temos que julgar e julgamos o processo essa essa foi a finalidade desse processo vir até aqui para que fosse julgado com base esse princípio da janela agora as teses são todas tem o conteúdo jurídico né atende aos preceitos da nossa legislação ou seja eleitoral que é e a fundamental que é a base de todas as leis então por isso eu só não aceito essa argumentação do doutor Rubem tudo bem mas aí cada um expõe né nós não temos aqui jurisdição parcial a nossa jurisdição é intensa e integral porque nós somos ao concluir aqui da constituição tudo bem senhor presidente ao concluir eu vou tentar e o sistema jurídico colocar a questão mais claramente para o juiz julgar depois se a corte entender que o juiz ultrapassou em matéria que não era da sua alçada é eles que corrijam tudo bem o juiz que corrijam os votos que corrijam o julgamento eles tem poder para isso e eu também não vou atolher a jurisdição do tribunal superior eleitoral cada um tem a sua jurisdição e o juiz no exercício da sua função a primeira coisa que ele tem que respeitar é a constituição da república os tratados internacionais internalizados as leis infraconstitucionais e constitucionais e assim por diante e eu citei os fundamentos do meu julgamento que penso estou à disposição para prestar todos os esclarecimentos que foram necessários dentro do processo trouxe os fundamentos penso que são judiciosos e que devem ser considerados pelo tribunal superior eleitoral e eu não estou julgando questão de fato julgando uma questão exclusivamente de direito não estou entrando em questão de fato aqui a questão é exclusivamente de direito e interpretação do sistema jurídico havia ou não validade nesse decreto no curso desse período entre registro e diplomação que não estivesse sujeito suspensões cautelares ou de outra ordem que inviabilizasse o registro então é isso que nós estamos julgando eu disse que havia suporte para se garantir o registro a partir da ideia de que a sentença definitiva de mérito ela restaurou a cautelaridade do processo que foi inicialmente concedida no primeiro grau e o tribunal de justiça julgou o caso e foi em trânsito julgado então nós temos que interpretar essa situação à luz da constituição não é exclusivamente aplicar uma regra matemática por conta de todas essas peculiaridades perfeito muito obrigado pela intervenção que é plausível mas aí com a palavra eu vou retomar a mente a conclusão aqui da primeira parte é o seguinte nós estamos no segundo julgamento nós não estamos no primeiro o primeiro foi lá em 2016 no primeiro julgamento o tribunal naquela composição julgou a questão de direito que o desembargador Marcos fala agora esse foi o voto do relator doutor Genor que foi acompanhado pela maioria só não foi acompanhado pela doutora Denise e por mim esse foi a matéria de direito e sobre essa matéria de direito o recurso subiu e aqui diz no relatório do ministro Fux acrescento que durante a tramitação da ação anulatória o recorrido obteve medida liminar deferida pela MM juíza de direito da comarca de Pium determinando a suspensão dos defeitos do decreto legislativo que desaprovou suas contas mas que em sede de agravo de instrumento e cita o número interposto pela Câmara Municipal tal medida tal liminar foi cassada devendo esta última decisão prevalecer inclusive em face da sentença meritória que julgou procedente a ação anulatória por força do princípio da hierarquia artigo 1012 foi o fundamento do voto da doutora Denise sobre este fundamento maioria minoria subiu um recurso especial sobre essa matéria de direito o TSE analisou e julgou e disse o voto do relator está errado retorne agora para julgamento do ato doloso da decisão da Câmara porque isso é matéria de prova depende de prova e sobre isso o TSE não se debruça mas a questão de direito que o Tribunal Regional Eleitoral Tocantins decidiu decidiu de forma errada e o TSE então disse volte o processo e o processo está voltando unicamente agora para análise do conteúdo da decisão política da Câmara Municipal que pode ser reavaliada judicialmente se ela não cumprir os requisitos legais ela é política mas ela tem requisitos o ato é doloso ou não é doloso bom se V. Exª concluir o que é isso porque esse é o foco mas é o que está no voto do ministro Fux se V. Exª se limitar a isso nós temos que voltar e a preliminar e realmente dizer que está prejudicado porque não existe mais o ato prejudicado como se o TSE diz que não está não existe mas o TSE diz que há o desembargador de um ato que não existe nós estamos reformando um recurso especial do Tribunal Superior Eleitoral aqui hoje se por maioria houver um entendimento desse esse recurso vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral e eu não sei qual vai ser a decisão porque vai haver uma reforma de segundo grau para a instância superior vai haver uma inversão com relação ao final do voto eu acompanho também com relação ao ato doloso que foi reconhecido no voto da doutora Dona Paula então nesse sentido entrando então no mérito passando essa análise toda de direito que para mim já foi objeto de julgamento pelo TSE só estou voltando porque houve um voto divergente vi que no voto do mérito doutora Ana Paula nem adentra mais a isso porque ele já estava superado e nesse sentido eu acompanho a análise meritória de que a decisão da Câmara Municipal envolviu um ato doloso ato doloso esse que gera inelegibilidade do artigo 1º da 64-90 como eu voto senhor presidente o senhor se acompanha a relatora agora doutor Adelmar presidente ouvindo atentamente os debates em condições normais de temperatura e pressão eu não teria nenhuma dúvida em acompanhar as ponderações do desembargador Marco Antono em seu voto de elevada densidade jurídica com fundamentos constitucionais relevantes ocorre que neste caso específico a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é muito clara no voto a questão dos efeitos da decisão da sentença que julgou a ação declaratória de nulidade do decreto legislativo 02-2012 da Câmara de P1 foi submetida ao TSE duas vezes e nos segundos embargos com clareza solar o relator disse expressamente em casos os embargantes apontam como fundamento para a legada da contradição do acordo com julgamento pelo TJTO de recurso de apelação interposto na ação declaratória de nulidade do decreto legislativo número 2-2012 ocorre que tal julgamento ocorreu em 29 do 8 data posterior à diplomação e aprolação do acordo embargado o que inviabiliza de um lado o seu acolhimento nos termos do artigo 11 parágrafo 10 da lei das eleições e de outro o seu conhecimento como vício interno do acordo embargado portanto a questão alusiva aos efeitos do julgamento do TJ já está expressamente afastado pelo Tribunal Superior Eleitoral devolveu o julgamento a esta corte apenas para examinar como destacou a relatora o doutor Rubem se os atos configuram atos dolosos de improbidade assim já em caráter conclusivo considerando que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi clara ao determinar o retorno dos autos ao TRE a fim de que prossiga no julgamento do feito examinando se restaram configuradas ou não os demais pressupostos necessários para a incidência da hipótese de inelegibilidade do artigo primeiro inciso 1 a linha G da lei complementar 64 então eu entendo que a questão dos efeitos da decisão do TJTO já estão decididos e reiteradamente decididos pelo TSE prossigo com o julgamento para acompanhar a eminente relatora ao concluir em dois casos dos atos imputados ao gestor que está configurada ato doloso a apituar a ensejar a ineligibilidade então 3 a 3 cabe a mim então um desempate é uma questão polêmica bem colocada tanto pela eminente relatora quanto pelo voto divergente o que que se busca no processo eleitoral é atividade fim que é a questão da eleição a diplomação e enfim o exercício do mandato a questão eleitoral ela é muito polêmica trata-se de uma lei especial mas que tem que ter por embasamento a norma jurídica e a constituição da república e também aplicando subsidiariamente o código de processo civil em matéria civil e o processo penal em matéria penal verifica-se que o decreto legislativo singe-se naquilo que é de mais importante que foi a questão da aprovação das contas porque o tribunal de contas ele se presta com a questão apenas de uma assessoria um assessoramento aos vereadores ocorre que esse decreto ele foi contestado com base em ação junto à justiça comum na comarca de o certo seria a comarca de Pium lá não é zona eleitoral mas parece que foi ajuizado na comarca de Cristalândia onde se confunde o juízo eleitoral com o juízo cível pois bem nisso houve a questão ali de de estar suspenso mas houve a eleição houve a eleição e não houve nenhum ato para sobrestar essas eleições lá houve a eleição houve a produção do voto e posteriormente o tribunal em julgamento de mérito veio a anular anulificar esse decreto legislativo embora o prefeito já estivesse em seu mandato aí surge a questão da janela naquele período estava ou não em condições então partindo pela primazia do como se do produto fim que seria a prestação judicial respeitando profundamente o voto da eminente relatura e também posicionamentos até do egrégio tribunal super eleitoral em devolver para que essa coisa julgasse entendo que dolo o dolo aquela vontade de prejudicar aquela coisa não a gente não pode levar por essa situação a questão do debate jurídico e a questão quando se trata de matéria eleitoral como juiz eleitoral de primeiro grau fui por alguns mandatos pude verificar que se faz se busca a defesa com mais eficiência é onde na zona eleitoral de comarca de primeiro grau primeira entrância ali se acorre os bons advogados em defesa dos seus candidatos então a gente vê que o debate tem uma relevância muito grande então por essa razão eu estou afastando a questão do dolo e com as devidas vênios da eminente relator estou acompanhando a divergência como voto então por maioria eu vou aderir a a integralidade do voto de vossa excelência em relação inclusive ao exame do dolo doutor com muita honra para mim o seu acompanhamento então por maioria é recurso conhecido e do caso aqui improvido né porque foi contra o prefeito recurso conhecido e improvido acho que fica nos fica facultado a apresentação de justificação de voto sim no caso para o o que apresentou o voto de vênios ele vai apresentar já é o relator para o acordo e é o doutor do doutor Márcio então passaremos ao item seguinte agradecendo a presença do doutor Márcio né muito obrigado pela presença e convidando o doutor Alessandro é Alessandro como ele sai composta então do essa corte é passaremos ao ao julgamento do item de número 2 é o recurso criminal número 186 dia 34 2018 da relatoria da juiz doutora Ângela Issa Raul Ná está com vistas para o doutor Adelmar Aires no caso aqui é trata-se de falsificação ou alteração de documento público para fins eleitorais em que figurando com o revisor o juiz doutor Marcelo César Cordeiro e recorrente o senhor Emílio Rodrigues Santana recorrido do Ministério Público Eleitoral então com a palavra o eminente juiz doutor Adelmar está com vistas Presidente eu retirei o processo com vista apenas para examinar a suficiência da prova para a condenação do acusado Emílio Rodrigues de Santana e estou acompanhando a relatora e todos os votos que já a seguiram apenas para destacar que a condenação no caso foi lastreada unicamente nas palavras da coautora deusivânia Alves de Melo que prestou o depoimento de conteúdo delatório atribuindo ao denunciado Emílio Santana a responsabilidade pela produção e organização contábil dos documentos ideologicamente falsos nenhum outro elemento probatório indica que Emílio soubesse que os documentos alusivos à prestação de serviços da campanha não correspondiam à realidade o depoimento de Jorge Almeida transcrita na sentença nada imputa ao réu Emílio a mesma conclusão se extrair dos depoimentos de Nelson Helson Alves de Lucie Batista a delação portanto não foi corroborada por outros elementos probatórios diante do acervo probatório acompanha a compreensão expressada pela relatora no seu voto no sentido de que a delação do qual o autor partícipe não constitui meio de prova suficiente para lastrear isoladamente a condenação portanto estou acompanhando a relatora então eu proclamo resultado agradecendo o doutor Adelmar pela intervenência recurso conhecido e provido por unanimidade nos termos do voto da relatora o item de número 3 é a prestação de contas número 060 1098 dígito 82 2018 da relatoria do juiz doutor Marcelo César Cordeiro em que é requerente a senhora Helena Cirino dos Santos candidata da deputada com a palavra o eminente relator senhor presidente o item 3 e o item 4 eu estou retirando de pauta o item 3 e 4 retirado de pauta o item 4 é a prestação de contas número 1081 1046 então eu fico retirado de pauta o item de número 5 é o processo administrativo número 194 1028 2019 designação de juiz eleitoral da relatoria do doutor Rubem Ribeiro de Carvalho e tendo interessado a secretaria de pessoas de gestão de pessoas uma palavra do doutor Rubem senhor presidente trata-se de designação de juiz eleitoral da deixa eu confirmar aqui doutor francisco vieira filho que eu 34 34 34 zona eleitoral de Araguaína eu estou aqui votando pela designação dos juízes francisco vieira filho como titular e um belina lopes pereira como juiz substituta tendo em vista a ordem estabelecida daquele que foi juiz eleitoral há mais tempo conforme estabelece as regras eleitorais e nesse sentido considerando a planilha apresentada pelo órgão interno desse tribunal são os juízes de fato Francisco Vieira filho o que foi há mais tempo e em segundo há mais tempo a juiz zumbelina lopes pereira assim acompanhando o parecer da procuradoria regional eleitoral eu voto pela designação de ambos para o bienio de 30 de novembro de 2019 a 29 de novembro de 2021 se há alguma divergência então ficam então designados os juízes doutor Francisco Vieira filho para exercer o cargo da titularidade de juíza 34ª zona eleitoral de Araguaína e como sua substituta a doutora umbelina lopes ferreira para o período de 30 de novembro de 2019 a 29 de novembro de 2021 unânime no sistema de voto do relator o item de número 6 é o processo administrativo número 184 dígito 81 2019 dá-se renovação de requisição de servidor origem é a zona eleitoral de Cristalândia 13ª zona eleitoral em que a relator doutor Marcelo César Cordeiro interessado Maricélia Olímpio da Luz com a palavra eminente relator senhor presidente os itens 6, 7, 8 eles podem ser julgados em bloco assim perfeitamente o item 7 7 processo administrativo número 191 de 65 de 2019 origem Goiatins relatoria também do doutor Marcelo César Cordeiro interessado Abraão Tavares de Souza filho e o item de número 8 é o processo administrativo número 179 de 59 2019 origem é a zona eleitoral de Araguém primeira zona eleitoral é relatoria doutor Marcia César Cordeiro que é interessada servidora Ivanilde Barbosa dos Santos então serão julgados em bloco os itens 6, 7 e 8 com a palavra eminente relator senhor presidente nesses três casos já anunciados eu estou deferindo a requisição dos servidores Marceléia Olímpio da Luz Abrão Tavares de Souza filho Ivanilde Barbosa dos Santos para continuar prestando serviço respectivamente na décima terceira zona eleitoral na trigésima segunda zona eleitoral e na primeira zona eleitoral é como voto senhor presidente alguma divergência em relação ao voto do eminente relator então por unanimidade fica então definido os pleitos de requisição na forma do voto do eminente relator unânime finalizada então essa pauta eu consulto aos meus pais se há alguma questão a ser tratada então nada mais havendo tratado eu declaro encerrada a presença de sessão convocando os meus ilustres pais para a sessão de hoje às 17 horas bom dia se eu botei em todos esses dois então foram retirados e aí oi 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 oi